Excelente senhora presidente, companheiras vereadoras, vereadores, pessoal que nos escuta através da rádio São BTFM, Espírito Santo FM, internautas, blog Jardim do Agreste, que nos assistam através da TV Câmara, TV Diário, TV SBUNA. Queria mandar um abraço ao nosso amigo Zumiro, lá do Parque de Exposição, nosso amigo Kelps, lá do sítio Calumbi, o Hélito Cavalcante, Elido Calumbi, Dils Cavalcante, Duda Eletricista, China Barbeiro, Lisandro Villela e Marcel, que nos acompanha toda quarta-feira, CPO de Alito Costa, CPO da Granja Almeida. Um voto de pesar pelo falecimento do nosso amigo Francisco Cordeiro, meu abraço, recebo o sentimento da toda a família, nosso amigo Heraldo Moraes, também que faleceu ontem. Gostaria de registrar a presença aqui da Escola Elpíde Barbosa Maciel, primeiro A e primeiro B. E o professor Vitor, aqui nos acompanhando nessa sessão, a casa de vocês, se sintam em casa. Eles querem fazer um estudo sobre gestão fiscal e transparência pública, não é isso, professor? Mas, escutando aqui os discursos dos vereadores nessa tribuna, eu gostaria de mandar um recado primeiro à secretária de Educação do município, a secretária Gisângela, que tem um aluno aqui na Rua 10 do Santo Afonso, número 41, que ele é deficiente e precisa ir para a escola. E a mãe veio aqui de manhã dizer que o ônibus deixou de passar lá há vários dias. Secretária, manda buscar esse aluno para que ele não perca as aulas, por favor. Mas, escutei vereadores dizendo que São Bento é um canteiro de obras que não ficou recurso em caixa. Ficou projeto em caixa, projeto feito em recurso na Caixa Econômica Federal, inclusive a Praça da Vila do Espírito Santo, é um recurso que ficou pela gestão anterior, que está sendo concluído agora. Foi feito duas partes, está fazendo outra agora. obra da gestão anterior, projeto em recurso na Caixa Econômica da gestão anterior. Deixamos aí um projeto de 30 ruas para calçamento, inclusive ruas da Jurema da Vila do Espírito Santo, ruas da Pimenta, e o resto da rua da cidade, e ruas em Queimada Grande também, que ficou para ser feito esse calçamento com o dinheiro do FEM, do governo do Estado, que nos repassou esse recurso no ano 2020. E o dinheiro ficou para ser feito essas obras, é fazendo, prestando contas e concluindo as outras. O prefeito iniciou as obras lá no loteamento do Padre José Orlando, fez duas ruas e está lá para fazer o resto, fez dois pedaços de ruas lá no Jesus Nazareno, e ainda tem vinte e tantas ruas para ser feitas. Deixamos a Rua 10 e a Rua 8 do Santo Afonso, o recurso também para ser feito, através do nosso futuro deputado Mendonça Filho, que ele fez a Rua 8, tem lá o recurso, que ficou da gestão anterior. Deixamos uma prefeitura organizada, com várias máquinas novas, com vários veículos novos. Já estamos vendo aqui a reclamação de máquinas quebradas, a máquina quebrada conserta. Se conserta as máquinas para se consertar as estradas do município. Não se admite mais alunos sem vir para a escola por conta de estrada, sem passar ônibus. Porque é só pegar material, limpar a lama, colocar material e desinterditar as estradas. E isso acontecendo em São Bento. Isso é má gestão. Isso se chama má gestão. Nós estamos vendo uma farmácia comunitária aqui da prefeitura, sem medicamentos. Chegou uma senhora aqui de manhã, com as receitas, está aqui, faltando respiridona na farmácia comunitária de São Bento. Isso se chama má gestão. Você admite uma criança doente e vir marcar o exame e se marcar aqui para o dia 5 de outubro, 40 dias a marcação. Aqui se falava da gestão anterior. se chama má gestão. Dependendo do que o problema que a pessoa está, se marca de imediato o exame. O município que usou para pegar os alunos do gravatar, foi preciso uma mãe fazer um áudio, reclamando, esculhambando, pelo horário que aquele ônibus estava chegando e os alunos perdendo as aulas. O município que o pessoal da Lagoa da Pedra perdeu a aula mais de três meses. Se chama má gestão. Aqui não tem que se falar, tem que um pouco recurso. Recurso a Prefeitura tem. O governo federal, só de FPM, o ano passado até essa data, tinha chegado 18 milhões. E no ano de 2022, já chegou 23 milhões. O dinheiro da receita do país está sendo distribuído para os municípios. Como se falou aqui também, do projeto dos professores. Projeto dos professores, em 2020, a receita foi 34 milhões. Hoje, para 2022, a programação é de 54 milhões. Então, não é falta de recurso, é falta de gestão. Também tu está em um canteiro de obras, graças a Deus, que esse governador do estado de Pernambuco, que é o pior da história até hoje, está ruim nas pesquisas e tentando arrumar votos, aí liberou esse recurso para os calçamentos. Do Joaquim Costa, do Gil de Valença e do Ricardo Ferreira, foi recurso que ficou de convênio anterior, que tem que ser feito também. Se eu não me engano, um milhão e duzentos e pouco o valor da obra. E não adianta ninguém balançar a cabeça que eu tenho documentos e provas. Aqui eu só falo o que eu tenho em provas. Ricardo Ferreira, foi colocado uma placa lá no início da gestão, a placa caiu, pararam o calçamento, iniciaram, pararam, e até agora continua parado. Nós deixamos dinheiro aí para fazer as praças do município. Um milhão e oitocentos de uma emenda do deputado federal, ex-deputado federal Bruno Araújo. Tem que correr atrás para tirar o dinheiro e fazer as praças. O convênio existe. E não foi feito até hoje nada, por falta também de gestão. Aquela praça da Matriz ficou quatro meses quebrada lá. eu nunca reclamei nessa tribuna achando que ia ser porque ia pegar o dinheiro que ficou para fazer a praça. Aí está lá agora recuperando depois de três meses, recuperando para ficar do jeito que está. Mas eu espero que ainda tem tempo para que o prefeito corra atrás desse recurso para fazer a praça da Rua Nova, a praça da Matriz, ali de frente da igreja, e a praça lá de cima. Mas a má gestão é tão grande também que a praça do Santo Afonso está se acabando. E a gente cobra aqui para que faça uma recuperação na praça do Santo Afonso. E até agora faz um ano e tanto que a gente cobra e não foi feita a recuperação nenhuma. A gente cobra para que São Bento tenha as coisas. A gente cobra para fazer o que ficou e com o recurso que chega fazer mais pela população. A gente cobra aqui para que a nossa população da zona rural não falte o médico, como está faltando lá no povoado do Gama. Há vários dias sem médico no povoado do Gama. Que justificativa tem? A gente cobra aqui para que a nossa população da zona rural, que esse médico da zona rural do Gama, que atende lá no Gama, ele atenda a batalha, o segredo, viajão do Gama, viajão de Serra Verde. Passou de novo e faz tempo que está sem médico lá. Nós tínhamos na gestão anterior uma médica atendendo os acamados em casa. Tiraram. Nós tínhamos na gestão anterior o centro de convivência de idosos com aqueles idosos. Eu acho que toda a juventude de São Bento já viu ontem passando com os idosos para a creche lá em cima. Tem agora um ano e meio fechada. Nossos velhos iam lá se divertir, jogar um dominó, um baralho, dançar, brincar o São João, o final de ano. Fechado. O espaço conviver de São Bento Luna, que era lá na Alma Bendita, fechado. A quadrilha no Miá, que era no final do ano, o prefeito acabou. A juventude de 15 anos, que todo final de ano tinha uma festa. baile das debutantes, aqueles jovens que não tinham condições de fazer, o prefeito não fez. Aí chega o vereador aqui, querendo endeusar. Isso significa má gestão. O que é bom da gestão anterior, tem que dar segmento, não tem que acabar. quero agradecer ao empresário Zé Almeida, que na gestão passada colocou uma ambulância no Gama, uma na Jurubeba, uma na Pimenta, uma queimada grande, e Espírito Santo foi emenda do deputado Diego Moraes. mas está lá, está lá atendendo a população. E ainda tem a de Nilton, essa gestão anterior que fez isso. Quando não tinha um posto de saúde lá no Tamanduá, a gestão anterior construiu, botou o médico para atender aquela turma que é lá distante de São Médio do Una. Nós deixamos aqui o centro da mulher atendendo, que o ginecologista, sim. Nós tínhamos otopedista atendendo, sim, lá de frente da loja de Cavalcante. E agora eu vou votar para a deputada estadual, nessa prefeita que construiu também a escola Mônica Braga, construiu a Ana Cavalcante, para essa juventude ter um conforto melhor nas salas de aula. Vou votar na candidata de São Bento do Una, mulher guerreira, que conheça a nossa terra, conheça o que a gente precisa. Na fila desse empresário que sempre fez e continua fazendo pelo homem do campo e o homem da cidade de São Bento do Una. Vou votar em Débora Almeida para deputada estadual. Vou votar em Luque Ramos para deputada federal. Vou votar em Raquel Lira para governadora. Quando o prefeito é de Caruaru, ela transformou Caruaru. Esse estado de Pernambuco com esse governador, se alguém de vocês aí tiver um parente que precisou de ir no hospital regional em Caruaru, de ir no hospital regional do Moura ou em algum hospital de Recife, não pode votar num governador desse? Uma saúde sucateada? Um governador que tomou a moto, a metade da moto do povo de São Bento do Una com amarelinho aqui na Uno e o detrante dentro da cidade? O governador não merece um voto e quem apoia ele também não merece voto. O candidato dele também não merece voto. Raquel Lira para a governadora analise e procure puxar a ficha de Raquel Lira a honestidade de Débora Almeida de Luque Ramos meu senador é Guilherme Coelho para senador. Um abraço a todos vocês que Deus ilumine e até a próxima quarta-feira. Mas quero mandar um abraço especial aos redorados nossa amiga Avestruz Rosinha Ana Carlos Gil do Muniz Bruno Cavalcante Bruno meu sobrinho e um abraço especial a nossa vó bisavó do meu neto Dona Leda Pacheco aquela mulher especial que mora ali na Vila do Espírito Santo mãe de mano Pacheco e também avô do meu neto um abraço Dona Leda que Deus lhe dê muitos anos de vida completou 80 que Deus lhe dê muitos anos de vida a senhora essa pessoa maravilhosa que a senhora é um abraço a todos e até a próxima quarta-feira se Deus assim nos permitir